A Escrita Pré-Histórica do Brasil Alfredo Brandão Capítulo 6 Bases para a decifração da escrita pré-histórica do Brasil Auxílio que a onomatopaica pode prestar ao estudo da interpretação Auxílio do valor das palavras Auxílio dos mitos e das lendas Ideias cosmogônicas dos indígenas do Brasil Lendas sobre as origens do mundo, dos temporais e da chuva Relação dessas lendas com os signos pré-históricos Divisão dos signos em grupos Pode-se dizer que foram as inscrições bilínguas e trilínguas Que facilitaram a Champollion, Salus, Brusbich, Grotefend, Baulenson e outros orientalistas O estudo dos hieróglifos egípcios e dos signos cuneiformes de Babilônia, da Síria e da Pérsia Na escrita pré-histórica do Brasil não possuímos nem inscrições bilínguas nem trilínguas No entanto, tudo o que já fizemos sentir nos capítulos anteriores A noção da analogia entre os nossos signos e os do velho continente A noção de que os nossos caracteres pré-históricos são elementos da escrita mater A noção de que esses elementos são figurados ou pictóricos Representando imagens de seres, objetos ou coisas O conhecimento de uma escrita calculiforme Constituída de fetiches e amuletos Os quais foram mais tarde gravados na superfície de rochedos Tudo constitui bases valiosas para a decifração da nossa escrita pré-histórica Conforme também já vimos, os nossos signos podem ter valores mnemônicos, ideográficos, simbólicos e fonéticos Já nos ocupamos deste assunto e agora vamos tratar do auxílio Que a onomatopaica pode prestar à interpretação Na origem da língua e na origem da escrita, dois fatos nos chamam a atenção Para a primeira, a onomatopeia E para a segunda, a imagem figurada Para designar um objeto na linguagem falada O pré-histórico valia-se de um som onomatopaico relacionado a esse objeto Para designar a mesma coisa na linguagem escrita Lançava a mão da pintura ou do desenho Vamos fazer algumas considerações a respeito da linguagem dos sons O filólogo Herder atribuiu à onomatopeia a origem das primeiras palavras Max Miller contestou esse modo de encarar o problema Achando que as raízes de todos os vocábulos São derivados de um poder inerente à natureza humana Não se pode, entretanto, negar razão a Herder Apenas que o devemos notar é que se nem todas as palavras primitivas são onomatopeias Estas, porém, tiveram uma grande influência no desenvolvimento da linguagem A prova encontramos a cada passo O homem primitivo ouvia o rimbobar do outro avão Feriam-lhes ouvidos os sons ã, rã, pã, âm e rão E assim era por uma dessas sílabas que ele designava o fenômeno na linguagem falada Do mesmo modo que na linguagem escrita O figurava no sig-zague, do raio ou do relâmpago Das origens onomatopeicas pode-se chegar aos valores e determinação dos elementos de vocábulos primitivos Principalmente de vocábulos dos nossos indígenas E esses elementos, cotejados com signos, orientam o estudo da interpretação Outro grande auxílio vamos encontrar nos mitos e nas lendas Porque nos mitos e nas lendas há sempre um ponto de verdade Do qual eles emanam ou no qual eles se apoiam Os nossos índios, apesar de não passarem de seres degradados Conservam ainda algumas noções Muito vagas, é verdade De relatos que se ligam aos outros povos que subiram na escala da civilização Dessas lendas e mitos teremos de nos ocupar à medida que formos estudando os signos Por enquanto, limitamos-nos a contar Procurando, da certa forma, o que ouvimos em diversas tribos semisselvagens Com as quais estivemos em contato em nossas viagens pelo interior do Brasil Lendas sobre a origem do mundo Antes de Ilú, o deus da luz, só existia Mu, o espaço, o abismo Casada com a deusa Nut, a grande escuridão Uma vez, porém, Nut pariu Ilú E ao parir o deus, morreu do parto Ilú, a luz, o deus da luz Fez resplandecer a face de Mu, o abismo E assim gerou-se o dia Como, porém, Mu, depois de doze tempos Apareceram pedaços do corpo luminoso do deus E assim geraram-se a lua, as estrelas e os cometas E no seu sonho, Ilú se mexia E é por isso que as estrelas correm Lendas sobre a origem da chuva Mura, o mar, batido pelos tufões Chorava e dava mugidos em todas as longas horas do dia E pela noite adentro, crescia o seu sofrer E o raro gemer, os lamentos, os bramidos do desgraçado Corriam pela terra em fora E as cavernas da praia e as grutas da serra Ecoavam em doloridos ais Aos ouvidos de Ilú, o bom deus da luz Chegaram os arruídos daquela dor tamanha E Ilú teve pena e afastou os tufões de Mura O mar, e então Mura, o mar, dormiu tranquilo Sob o céu azul e luminoso Na doce calma do dia, Bita, a terra Enviou Mura, o mar, a deusa Tsi A brisa acalentadora E ordenou às palmeiras e aos caniços da pátria Que roçassem os seus dedos de palmas e folhas Por sobre a face de Mura, o mar E mandou que as flores ungissem com seu perfume Mura, o mar, calmo, sorriu a Bita, a terra e disse Em essência, encerro em mim a minha filha Manat, a chuva E farei que ela suba a Ilú, o bom deus da luz Que depois volte ao seio de minha irmã Bita, a terra E então, à noite, o vapor d'água começou a se elevar do mar E chegando ao céu, diante de Ilú, transformou-se num tecido de nuvens E depois se desmanchou na água E outra vez, quando o dia amanheceu Manat, a chuva, banhava docemente Bita, a terra Lenda sobre a origem do temporal Manat, a chuva A filha da mão direita de Ilú, o bom deus da luz Olhou para baixo, de lá de sua mansão das nuvens Depois disse Vou hoje visitar minha boa irmã Bita, a terra Dizendo isto, ela já ia descendo das sidérias e azulinas regiões Aconteceu, porém, que em meio do caminho encontrou-se com Rão O trovão O filho maldito saído da mão esquerda de Ilú, o bom deus do céu e da luz Quero beijar-te e abraçar-te, Manat És linda, assim rociada pelas gotas de mu, o espaço Vamos, dá-me três beijos e um abraço Longe, maldito, longe de mim, espírito da destruição e da morte Foge, some-te no seio, trevoso da noite Porém, Rão, o trovão, o deus malfazejo dos temporais Avançou para Manat E roncando, ecoando, turbilhando Ra, ro, rão, âm Abraçou-a e beijou-a três vezes Então desencadearam os ventos e os tufões Abriram-se os relâmpagos e Manat Açoitada, empurrada, esmorrada Caem fortes caixões Inundando e devastando a terra Vê-se, pois, que os índios do Brasil Conservam ainda algumas reminiscências Das ideias cosmogônicas dos seus antepassados Ideias que eram gerais em todo o mundo pré-histórico E que, de certo modo, se relacionam Como veremos mais adiante Com os signos que representam a luz O espaço, o trovão, o mar e a chuva O vocábulo signo, do qual usamos e abusamos no presente trabalho Vem do latim signum Sinal, marca, sinais dos passos, pegadas, vestígios A maioria dos nossos dicionários Limitam a significação a uma das doze divisões do zodíaco E, por extensão, há a constelação compreendida nesse espaço Signo de peixes, touro, escorpião, etc Representados, respectivamente, pelas figuras de dois peixes De um touro e do escorpião E, ainda por extensão, sina dita sorte e destino Isso não passa de uma particularização Porque, na realidade, como indica a origem latina A verdadeira acepção da palavra tomada num sentido geral É a que nos referimos acima Na língua francesa, o vocábulo signo Tem essa mesma significação Nas mesmas condições se acham Os vocábulos italianos segne O inglês sin E o alemão sein No castelhano, a palavra se escreve como no português Signo O dicionário de medicina e farmácia de Litré Define a palavra em questão como figura ou carácter Diferente das letras e das abreviações E servindo para designar certos objetos Ou a preencher frases que se repetem Muitas vezes em uma descrição Litré nos fala em signos botânicos, zoológicos e químicos É sabido que a química em suas origens Pertencia a ciências ocultas Daí os seus sectários empregarem símbolos Para representarem certos corpos Em linguagem paleográfica, há o termo sigla Particularizado aos caracteres iniciais ou abreviados Pertencem, portanto, à categoria do grupo de signos Que denominamos aglomerados Em nosso modo de ver, a palavra signo tem uma origem pré-histórica Deriva-se do sig, onomatopaica do som ou ruído Produzido no espaço pela estrela cadente ou bolido Som que também deu origem à letra grega sigma O povo chama pedras de sinais Os rochedos onde se encontram inscrições Há ainda a designação popular de signo saimão Ou signo de salomão Do qual nos ocuparemos adiante Fica, portanto, explicada a acepção Em que empregamos a palavra signo Isto é, o sinal, o carácter A figura representando um objeto ou coisa Para simplificar o estudo Vamos dispor os signos em grupos De acordo não só com o que eles representam Mas ainda sob o ponto de vista das relações Que afetam com as duas ordens de civilizações A que nos referimos Sim, fazemos a seguinte divisão Primeiro grupo, signos divinos Segundo grupo, signos mágicos Terceiro grupo, signos de animais e vegetais Quarto grupo, signos antropomorfos Quinto grupo, signos de objetos e coisas Sexto grupo, signos aglomerados Sétimo grupo, signos desportivos Oitavo grupo, signos decorativos Os dois últimos grupos não fazem parte do nosso programa Portanto, deles não ocuparemos Fazendo-lhes apenas ligeiras referências É forçoso reconhecer que Koch, Grunberg e Alfredo de Carvalho Em parte tinham razão Existem realmente entre os signos Traços, riscos, gravuras que nada exprimem No grupo desportivo estão incluídos Não só expostes pré-históricos Como também modernos E ao lado dos rabiscos sem expressão Encontram-se algarismos, datas, letras isoladas Do nosso alfabeto, nomes, etc Os signos decorativos, as grecas As sinuosidades, as curvas mais ou menos graciosas As ramagens, as palmas e os festões Pertencem tanto à pré-história Como aos tempos históricos Um olhar experimentado, porém Distingue perfeitamente o signo Que tem um valor significativo Do que o não tem O que pertence ao homem antidiluviano E o que foi traçado pelo homem da atualidade O que foi traçado pelo homem da atualidade